Música Mano, tempo sem colar na aldeia, mas eu voltei Só pra pegar de volta o trono do rei Então cê entende que eu já faço Improvisada, cê escalou no par ou impar? Se pá que cê tá lesado Aí, o bagulho é sério, mano, pode pá Mas não interessa se é impar ou se é par Porque, mano, não tem nada na real Impar par, você perde Porque o que conta é potencial No ataque ou na resposta Sempre mantendo rima com muita proposta Até porque sua rima é feia Tem que participar do sorteio Não é competente pra tá no ranking da aldeia Uoooooo Ei! Ô galera, vamos fazer silêncio aí, mano Aê, tá na capela, respeita aí por favor Vai que vai! Ale responde! Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Aê, máximo respeito Aê Mais ou menos assim, ó Aê, aê, aê Não tô no ranking da aldeia Eu mando nesse free, cê tá no ranking E hoje você é o primeiro a cair Aê, vou te tirar do ranking, moleque Porque você chegar aqui e não suscente o rap Tá ligado, truta não improvisado, né? Que eu não fui competente pra tá É a primeira vez que eu sou sorteado Aê, faltou o ar mais chefe pra intercalar Porque no verso cê não consegue representar Você é rei não, aqui no açoite Até porque contra mim você faz de papel de boca da corte Aê, só que assina Cê tá ligado, truta cê não representa a autoestima Aê, vou chegar no freestyle que me consome Eu te bato outro e nem me importo com o seu nome Uou Barulho pras rimas do Thiago Uou Barulho pras rimas do Alley Uou 2 a 0 Alley, Alley recomeça Vai que vai Aê, você até falou de rei aqui na fita Mas chego no freestyle pesado, mano, aquele que te aniquila Mas aê, você aqui é ultrapassado Eu sou o Robin Hood Que toma o seu reinado Aê, isso daqui é só referência na fita Por isso que eu chego mandando na autoestima Aê, cê tá ligado freestyle, eu tenho milhões É reinado, eu vou na fita igual Camões Cê tá ligado, truta na funções Até porque eu represento mesmo no estilo Camarões Mas tá firmão, irmão, cê aqui não representa Por isso que no verso, mano, chega e sustenta Aê, eu chego na causa do Alley E você vai provar de que você tem postura igual a do Thiago Leif Uou 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 Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Aê Cê representa Camões Mas hoje cê toma toco Até porque é com a mão que eu te dou um soco Seu bagulho Vai sair E cê vai vendo que Thiago cola no bagulho e faz um free Bobo da corte Eu faço poesia Então hoje cê toma derrota de cortesia Seu otário Uou Uou Porque o meu talento é hereditário Deixa eu ser rei Nessa cê se fudeu Então pega o trono e eu morro como um plebeu Até porque peça que você se fudeu É que a voz do povo sempre é a voz de Deus, otário Uou Terceiro 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 round e bata e volta Quem conhece? Quem conhece? Quem conhece? Quem conhece? A lei começa Quem que é o terceiro round e muito louco grita o quê? Sangue Ae Você falar que é rei é hipocrisia Até porque nessa fita o povo é democracia Cê tá ligado? Essa é a fita na cena Por isso que a lei MC é aqui o seu problema Não, pra mim você é bobo Thiago Leifer Só que hoje eu não vou narrar esse jogo Até porque eu tô na narração Só que você perde pra mim num narração Ae por isso que você não manda no RP né Thiago Leifer No freestyle você ainda é apenas um bebê Ae por isso que aqui cê não entendeu Por isso no freestyle mano agora se rendeu Thiago Leifer futebol eu não sou bebê Até porque eu sou Barcelona e cê PSG Então o que eu vou entender é comum Então se prepara que hoje é 6 a 1 Eu sou PSG mano eu sou verdadeiro Até porque eu sou Paris Saint Germain A colônia dos brasileiros Ae cê aqui é um otário Por isso que no verso mano aqui cê pagou de salafralho Só que eu represento a torre de Babel Paris Saint Germain cê vai cair hoje da torre Eiffel Então você entende o que eu faço com adrenalina Só que é só meu nível que tá lá em cima Aí cê tá ligado truta cê não tem autoestima Até porque você aqui não vai pra cima Cê tá ligado eu represento no beat Né torre de piso eu te torturo aqui É claro que eu não vou pra cima Hoje eu mostro a lei É que eu vou pro chão pra dar um pisão no a lei Então você entende que agora cê é vacilão E hoje eu vou pro chão pra te enterrar em um caixão Vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá Barulho pras rimas do Ale Barulho pras rimas do Thiago Thiago passou